Ah, meu amor, meu querido. Ah, meu amor, como eu gosto de você, coração. Boa tarde, senhoras. Como vai você, Nicodemus? Fabiola? Meu amor, você já conversou tudo com seu pai, coração? Já tá tudo certo, meu amor. Amanhã mesmo nós assumimos. Eu já devia ter feito isso muito antes. A mama deve estar orgulhosa de nós. Ai, meu Deus. Tá demorando demais. Eu não posso ficar tanto tempo longe. Então me faça um favor. Assim que for possível, diga pra doutora Parício que a Rebeca esteve aqui e que eu agora estou na minha sala e que eu desejaria demais falar com ele, viu? Ah, um momentinho, dona Rebeca. Só um pouquinho. Alô, Tecelágio Abdala, presidência? Quem gostaria de falar com a doutora Parício Varela, por favor? Dona Penélope Bacelar? Penélope? Ah, a senhora me desculpa, mas ele está em reunião. É, eu sei, mas... Escuta aqui, minha senhora. Tá bom. Tá bom, eu vou ver se ele pode lhe atender. Um minutinho. Nossa senhora, mas que mulher mais insistente, viu? É. Alô? Seu aparício... Desculpa incomodar, mas... É que dona Penélope Bacelar insiste em falar com o senhor. Pode ligar, dona Brigitte. Alô? Ô, Penélope, como vai? Eu estou bem. Muito bem, obrigada, doutora Parício. É, digo, aparício. Aqui, ó, desculpe se eu estou incomodando o senhor... Incomodando você aí na fábrica. Ó, imagina, você não está incomodando coisa nenhuma. Em que é que eu posso servi-la? Na verdade, eu telefonei pra ir porque eu não sabia onde encontrar o seu chofer. É, eu tenho um recado da Rebeca pra ele. Ah, é com ele que você quer falar? Deu sorte, ele está aqui comigo, viu? É, Penélope, eu quero falar com você. Olha, dessa vez você fala com ele. Mas da próxima vez eu espero que o telefonema seja pra mim, né? Ó, aqui, ó, desculpe, mas eu realmente não queria. Não precisa se desculpar. Fale com ele. Ela tem um recado da Rebeca pra você. Ah, Parício, a essa hora... O que você queria que eu fizesse? Que eu desligasse o telefone na cara dela? Olha, entrem com a ação contra a minha filha, porque agora eu vou levar isso até o fim. Vamos saindo, por favor. Alô? Espero agora que a gente tenha bastante sorte com o juiz, não é? Vamos torcer, São Parício, vamos torcer. Vamos torcer. Passar bem. Passar bem. Sim, dona Belécia. Sim. Jantar com vocês? A senhora me desculpe, dona Rebeca, mas eu vou ter que levar essa pasta ao teu arquivo. Eu volto já, tá? Ah, não tem importância, meu bem, pode ir. Eu também não demoro quase nada aqui. Ah, meu Deus. Eu dava a vida pra ouvir um pouco essa conversa. Não, não, hein? Eu vou ouvir. Eu não sei como é que liga esse negócio. Ah, Chú. Ah, que pena. Eu não posso desconfiar logo da Penélope, mas curiosidade, matou um fraco. Consegui. Ó, aqui, ó. Vai ser um jantarzinho simples, viu? É coisa de mineira. Não tem importância. É um prazer. Só tem uma coisa. A Rebeca não pode ficar sabendo disso de jeito nenhum, tá? Não. Por que não? É porque... Bom, é porque eu quero que seja uma noite, assim, muito particular. Entre eu, você e a minha amiga Leonora. Que cachorro! Que cachorro!